Esse vídeo da Mercy me lembrou um vídeo muito bom da Mercy Já teve Star Ray hoje? Não vai ter Star Ray hoje não, amiga Vai ter uma Esquina nova com a animação da Esquina Xeris Do Arkane Uau É uma nova aí que vazou Entendi Você não vai fazer as diárias Na maioria das vezes eu faço as diárias off-stream mesmo Eu tô jogando direto Final Fantasy Obrigada Luz pelos 4 VG subs Seria muito bem-vinda de volta Hoje vai ter Final Fantasy ainda? Ai, são 11 horas ainda Live é até as 4 É nóis, amadinha A live é até 4 da manhã, gente Eu faço as diárias às vezes Só quando dá pra fazer Mas Só é as diárias só que tem aí A live é 44 e não tem nenhuma omissão Tá certo isso? Putz Eu tenho bastante coisa pra fazer Eu tô leve acho que 55 também Ai, que fome Ah, eu ainda tenho a história do segundo mundo pra fazer Tem bastante coisa pra fazer Eu ainda tenho Vou ver se eu faço agora em julho Que em julho não vai ter tantos jogos Só tem um jogo no meio do mês E Pinkman no final, eu acho Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer por nenhuma Eu tenho que fazer por nenhuma O que vocês fez por nenhuma Ai, que preguiça O Meleza tem duas contas aqui O Meleza tem umas 4 O Meleza tem umas 4 Tchau O Meleza tem Eu acho bizarro Como é que eu posso abençoar Suquinho Qual é o nome dele? Qual é o seu nome pra abençoar? A Liz conhece bastante lixo de saco Vê Que isso Liz Ué Você não tá na garrafinha não? Ah, porque eu tô tomando hoje É da garrafinha Aí, ó Tá tomando do canudinho? Por que você não curtiu muito não? Sabe da garrafinha melhor? Aí depende assim do saco Quando eu come bastante fruta fica bom Ah Abacaxi, né? É Abacaxi deixa o leite de saco bem mais gostoso mesmo E qual é o teu nome, Suquinho? Pra eu abençoar vocês Butch é muito bom, né, Rica? É É, é muito bom Não gosto Mano, que papo é esse, cara? Não sei Thomas e Eric, peraí Um segundo, já volto A gente vai avançar o casamento Caramba, abençoou o meu Ah, eu queria pegar esse emoji do gato Do pato? Gato Gato? O Couto já aprovou leite de saco? Já tinha Claro que já Achei mano, você nunca foi lá e pegou um leite de saco no mercado? Já deram time out na showcase de novo? Não sei Achei o quê? Vai jogar do quê, cara? Acabou os 10 minutos Isso aí, vai de renda aí, mano Por que vocês dois não pegam em dualistas e duelam? Porque aí vai ficar sem smoke, né? Vai ficar a sua Sky Eu jogo de Astra Eu sou bom de Astra Não, 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 não Não, não, não Eu sou bom de Astra Eu prefiro o mito de smoke ou eu Não, mano Astra não dá pra grifar os aliados Você só quer me trollar só, cara Eu não vou de Astra Deixa que eu faço iniciador aí Deixa que eu pego a banho Ah, beleza Perfeito 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 Esse aí é bem iniciador mesmo Não gostou não, deixa que eu faça banho então Na moral, eu vou reportar o mito Sinto Calma, Ana, se uma passonete de sobra Dá aulas aqui de Jett, tá? A gente já tem smoke pra gente Ela chorou, você dá Raine, vai jogar de Jett? Eu vou jogar no Assim Ô Nikolas, eu vou te matar, velho Caralho, meu Caralho, foi muito sincero O cara já fala Tem smoke Quem é smoke nesse caralho? Você, né? Caralho, tô muito sincero Caralho, velho Futura arquiteta, será que ela quer namorar comigo? Quem? A futura arquiteta ali, ó Ah, ó Ah, ó Mandar um al pra ela Vai se fuder Que isso, mandar ela se fuder Já assim? Não, tu vai se fuder Que isso, Liz Achei que nós éramos, tipo, friends, tá ligado? Nós somos, mas mandar se fuder é bom, não Ah, não somos, não Não tá precisando Não somos, não Ah, tá bom Então não somos friends Acabou a amizade Não tinha mais que friends Não tinha amigos Ah, entendi Samus pra eles Samus Ai, o boneco lá da Nintendo Samus A Samus A Samus Adoro ela Uma fofa Acabou de chegar em casa a mulher Ah, você tava na perna? Ah, não, mano Ah, não, o copo tá... Do que, cara? Fiz nada, mano Ele tá flertando Que mentira, velho Presente confuso Ah, mas é que tava... Presente confuso É só uma camisa Tá isso O cupom é só pra uma camisa Cara, ela não me respondeu, velho Já tá assim Tá certo isso? O cupom da loja, amiga É só pra uma camisa Você tinha que ter usado no... Na promoção lá de pegar o bagulho Era só... Eu queria pedir outras Mesmo pedido Eu não acho que dá, amiga Correta destruída Granada expansiva Eita, roba Eita, roba Eita, roba Eita, roba Granada expansiva Ai, mano Tinha um negócio aqui Eu não sei se dá, amiga Eu não sei se dá pra fazer isso Provavelmente não Porque o cupom é um pedido, né Provavelmente não dá Eu posso stunar lá embaixo Não, stunou dentro do bomba Oi, Samuel Me acusou Ah, vou debulsa Meu Deus Ah, isso era importante Não, Nicolas Eu peguei uma roupinha Mofogger, mano É só fazer de novo Tranquilo Tá estranho Desculpa Vai, manda o spot Aquele spotão lá Perfeitinha do Falenzão Vai, manda Perfeitinha do Falenzão Eu uso esse mesmo grafite Você vai ficar aqui, Nicolas? Por que tá no mapa, rolando? Tá bom Quero dar minha mãe a fazer bolo Que isso? Ai, mano Ainda bem que eu queria jogar Não se preocupe Não era é que o nosso cara, né Oh, eu preciso pegar uma orb Eu tenho a missão de pegar uma orb, mano Mano, e... Na hora de achar ele caiu no chão Não é possível que você foi assar o bolo E caiu no chão o bolo Não é possível Ah, não, esse moco não O que fez? E aí? Oi, com a mãe dele Nem fodendo que eu sou o bolo Não, não é... É, foi Foi É, tu derrubou o bolo Pode derrubar o bolo Fica à vontade, amor Não, não Que fracasso, Samuel O que foi, Evo? O que foi, Evo? O que foi aquilo? O que? Não Alguém viu? É, tá todo mundo ali, tá? Foi de novo O que era aquilo? Não, ali você esmoca O cabecinho de pink Eu tô sem smoke Porque eu smokei o meio Só tem duas smokes É, eu sei que você só tem duas smokes Mas você não pode gastar Sem todas Porque eu smokei o meio Eu não sabia que eles iam paredar Ai, desenha Caralho, mano A Ryukka, ela gosta muito da Killjoy Entenderam? Ela até, ela até Ela focou em errar a Killjoy Por que você não vai tomar no seu cu? Vai tomar no seu cu, vai É É É É, é Samuel Óbvio, né? A Marfa caiu no jão Eu não sei o que é Mas foi você que derrubou Então apareceu um brim na minha tela Mas não tem brim no jogo É, ele tá bugado essa porra aí Ah, tá Foi você que derrubou também Óbvio, tem uma arma aqui no meio do jogo pra mim Não foi o mesmo brin que apareceu na tela da Liz, não? É, é ele mesmo. Caralho, eu vi o nosso. Olha, ele tá voando ali, mano. Oi, João. Será, será que a gente deve ter ido... Vem aqui, smoke aqui, ô, Nicholas. Aonde? Aqui. No meio. Mais pra cá. Ui! 74 do Gekla. Bangal. Gostaram da minha cara. Vessh. Delícia. Minhaja, que sabor é? É de calabresa pimentada. Calabresa? Tem mais estrelas, Nicholas? Tem. Eu acho que essa é B, viu? É, vai lá pra B, mano. Não é pra voltar, não. Eu seguro aqui. Gastam 30 segundos. Eles moram pra mim, Nicholas. Não saiu do meta desse jogo. É o brin. É a I. É aqui, viu? A do B. A do B. Alarmou boa iluminada. Granada expansiva. Brinca com o nick do Nicholas, velho. É, fi. Gastão 10 segundos. Gosa na cara de todo mundo. Ok. Tem pessoas de menores na live. Tipa, choquei. O choquei foi do ruim. Não foi, não. Casta um inimigo. Três. Ali, muito bom. Boa. Caralho, mano. Jogar de controlador é tipo jogar de Yumi, mano. Tu não faz nada. É. Mas você não tá de controlador, né? É de smoke. É um controlador. É verdade. Ué. 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 Então, Samuel. Mas me diz aí, foi você que derrubou a massa do bolo? Colocando vigia. Você não me falou. Instalando alarma boa. Instalando granada expansiva. Ele tá fazendo um bolo com a mãe dele, aí aparentemente ele foi colocar a massa pra assar e caiu. Não. Foi? Não é possível. Meu Deus. Não, Samuel. Não é possível que tu derrubou. O Telinha tomou ban na Twitch? Tomou. Não se mete comigo! Dardo de choque. Tem bem. Tem bem. É aqui. É aqui. 40. Mercado. Mercado, Niko. Ativando o drone. Quem? Passou um cara aí. Eles roxaram. Ah, tá de brincar, velho. 50, né, Kodjai? Spike plantada. Me diz onde jogar as estrelas. Mas não foi culpa minha? Tava pesado? Foi sim, né? Porque era você que tava segurando. Já mandaram aqui, não. Até mais. Um 10, Jeno. Que elo? Eu tô... Bronze 2. Último jogador. Gastão um imi. Vai, Colton. É, tu pegou a minha shpecter sem bala e recarregou. Não, aí é foda, né? Isso que foi foda. Realmente, eu achei que tinha bala. Devia ter lutado. Complexo. Porra, nem pra ninguém me avisar que tinha bala não era nossa. Ô, mano. Não tem bala na kawtpec. Perfeito, cara. Agora vai a merda. Caralho. Ah, eu gastei meu pulo, ó. Vou ter que comprar. Vocês não eram fringes? Mas e aí, Samuel? Aí caiu, aí você limpou. São uns amigos. Ô, smoke aqui! Ô, os rua, solta! Deu 80 em alguém. Ah, Tim. Obrigadinha, amor. Saúde. Pelo superchat da Twitch. Obrigada, amor. É. Caralho, ela tem todos os pixels do mundo. Quanto que a Twitch rouba do superchat? 30%? É, 70 a 30. 30%. Tô aqui. Eu vou voltar pro B. Ô, volta, Mônica. Sempre fica ali na B, pô. Tem que você sair, não. Só sair e a gente perder aqui. É sair do pé? O Mito avançou ali. O cachorro lambeu a massa. Não é possível, Samuel. Quer matar o teu cachorro? Ele quer. Ele não liga, né? Tem mais um aí no gerador, eu acho. Eu tava jogando. Vazno. Vazno. Esse cachorro já comeu tudo. Comeu. Comeu o óculos dele. Comeu todos os biscoitos dele. Bolo. O cachorro comeu tudo já. Samuel tem uma coisa que se chama de comprar ração pro cachorro. Cachorro. Não é possível. Parece que o cachorro ele tá com fome. A minha cachorrinha comeu chocolate lá com uma barra inteira. Caralho, ela não morreu? Não. Claro. O cachorro comou um pedaço do freezer do meu pai. Quem é todo mundo aqui? Ajuda eles aí, Alice, que eu tô aqui. Não é pra eles no mokar aqui não. Ah, mas eu imaginei que tu ia entrar aí. Não, isso. Isso aí fica tudo. Alguém pulou? Foi tu? Fui eu. Acho que voltaram, mano. Eu escutei o passo aqui. Voltaram. Tá aqui comigo, Spike. Tá ligado. Tem mais um ali. Tá na garagem. Ih, tô sem estrela. Tá indo aí, Odisse. Tá aí, já. O Mito vai morrer em 3, 2, 1. Não. Nice. Excuse me. Compra pra mim. Obrigada. Obrigada. Meu cachorro já abriu meu ovo de páscoa e comeu. Vê demônios e dormir. Eu naquilo. Aqui eu consigo pegar o maluco ali não, Mito. Não vou dar oi pro Coutubus, ele não faz live. Qual outro? Acho que sim. Foda-se você, Samuel. O meu favorito é o... Silvio. Errei o pixel. É melhor fugirem. Onde é que eles estão indo? A gente papou aqui. Ah, estão indo ao ar, Nicolas. Silvio santo. 120 do robô de short. Vai, que plantada. Caralho! Ela tá em cima? Tá. Tá lá, não. Você mexeu? Incrível que ele era de nenhum quem era. Sim. Entendi. Ai, ai. Eu não. Não posso usar. Acabou o tempo. Não, o nerd tem pixel, né? Ela tá atrás do gerador. Ai, não. Tô mais de lado. Mano, não funciona essa porra ali. Eu não vi ninguém. Tô maluco. Tô maluco. Eu tô de Fortaleza, Ceará. Eu te patrocino lá, Melissa. Obrigada. Vai pela... Ele tem empresa. Cobra ele. Eu que vou montar a porra da BGS ali. Ganhando, a gente perdeu a primeira. A gente ganhou a primeira. A gente ganhou a primeira. Não. Não. Ah, não. Vocês jogaram sozinhos. É. E a gente chegou lá. Eba, vamos seguir. Não dou. Vou pegar a espinha da Klee. Não, não tem nada aqui. Tem meio. Tá aí. Ele tá completamente normal, amiga. Vai ir varanda, viu? É. 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 Eles tão curando no cantinho. É só você fazer duas compras, amiga. Não tem dificuldade disso. Vai, vai, vai. Tipo, todos os cupons estavam certos, menos o seu. Tá ligado? Os cupons são normais, amiga. É só você fazer duas compras. O resto é um inimigo. Meu ex! Meu ex! Meu ex! Parado! Onde é que ele pegou isso, velho? É, faz uma compra e depois faz outra. Não tem dificuldade disso, amiga. Eu não sei, Thaís. É o cupom, ele tá correto. Pode ser algum problema aí não ter o bagulho. Mas, tipo assim, ninguém teve problema com nenhum cupons e nem nada. Tá tudo normal. Mas os cupons estão todos corretos, bagulheba. Tá tudo normal, todo mundo conseguiu comprar até agora. Pronto. Preciso de comer. Ai, o bad boy. Tem que ficar comendo. Tá bom, miojo? Ah, vamos colocar ketchup no miojo? Não, eu não curto. Ah. Ela fica muito salgado com o... Ela já passou. Caralho, que demora, Nicolas! Cara, tava preocupada com a pergunta do ketchup. Ai, tenho medo. Esses cupons estão disponíveis ainda. O cupom é pra... O cupom é pra... O cupom é pra... Esses cupons, gente, é quem ganhou o sorteio das camisas quando eu fiz o anúncio da camisa. Ele não é um cupom que te dá desconto, entendeu? Mas a compra com cupom vale quanto? Ali é onde eu tô pingando a mula. Não vale nada, Thaís. O cupom, ele te dá direito a camisa. Ela tem pixel, viu? A Viper tem pixel. Ela tá ali atrás. Thaís, amiga. O cupom, ele te dá direito a ter uma camisa da minha coleção. Esse cupom, ele não te dá desconto. Qual camisa? Mulher, aí tá difícil. Como assim? Qual camisa, mulher? Qualquer uma, bem. Mulher, é só você escolher. É uma camisa. O cupom, ele te dá direito a escolher uma camisa da minha coleção. Entendeu? Ele zera o valor, mulher. Não é difícil. O que que tá acontecendo? Tá bem, mulher? Você escolhe uma e leva? É só isso. Não tem mais, não tem menos, não tem nada. Você compra um moletom e ganha uma camisa? Não, isso não é. Essa de comprar um moletom e uma camisa foi a promoção que foi estendida até domingo, no lançamento da sexta-feira. Essa promoção não existe mais. Essa promoção não existe mais. Esse cupom dá direito a uma camisa. Só. É só uma camisa. Não é um cupom de desconto. Você seleciona a camisa e você ganha a camisa. É só isso, gente. Não tem mais nada. Só. Mas tá fazendo nas outras também? Eu não sei, Thaís. Mulher, eu não sei. Perdão. O resto é um inimigo. Boa, Liz. Esse daí, mano, tá Geras. Tá no Geras. Escolhe as outras, Zera. Leva mais, amiga. Eu não sei. Não tá não, tá embaixo. E aí, Lido? Como é que você tá? Tá em cima, Liz. No céu. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Não é possível. Boa. Boa. Última rodada antes da troca. Ai, socorro. Tem dinheiro só. Ai, muito barato. Não tem um ult. É só isso. Olha a camisa. Exato. Acho que ele não. Ele simplesmente... Além dele parar e mirar a nariz, não. Ele pode... Não, velho. Ai, perdão. Você resgatou a frase motivacional, né? A frase motivacional do quê? Perdão. Desculpa. Tava no meio desse negócio da camisa. Olha isso. Me compra uma camisa da loja da Rio? Eu tenho aqui de novo, velho. O quê, mulher? Antes de comprar uma camisa pra ele, eu vou ter que comprar uma mulher pra mim. Não é que eu vou ter que comprar pra todo mundo? Eu também quero. Comprou pra mim. Eu sou rica, Liz. Caralho, me deu a cara escorrendo. Como é essa, Nicholas? Spike plantada. Ele não é rica? Esse é rica. Não sorri. Feliz aniversário. Leprinhos, amada. Parabéns. Tudo de bom, viu? Muita saúde. Muito dinheiro na sua vida. Ô, Liz, vai lá me reviver ali no céu. Eu não posso citar o céu. Pode só. Revive bom. Revive eu, pô. Revive eu, mano. Eu tô até em cima, tá? O último jogador. Eu tô atrás de você, dois. Prendi e detonei. Ai, peraí, ó. Tá em cima de mim, é? Tá em cima de mim, é? Não me supera? Ele tá na Austrália. O horário é... É trocada, mãe. Viu aí na sua direita, velho. Ai, ele deve tá fazendo outras coisas, né? Peraí, o que foi o negócio da frase motivacional? Tô me sentindo independente emocional de um menino que eu gosto e com medo de ele me considerar só um depósito de esperma. Em vez de me considerar alguém pra namorar... Nossa, amiga. Pois se você já tem alguma dúvida de conversar com alguém ou falar com alguém e essa pessoa... Você já considera isso? Eu acho que eu não... Não ficaria com essa pessoa não, amiga. What the fuck? Então, a frase motivacional é... Se você tem alguma dúvida de já estar achando algo esquisito no início, eu não continuaria. Oi, voltei. Drop a frenzy, drop a frenzy. Não. Vai uma merda, então. Caralho. Vai que você se foda. Vai, vai se foda você também. É que eu gosto dele. Ai, amiga, às vezes a gente gosta de umas pessoas estranhas mesmo. Ai, ninguém atira. É isso aí que vocês escutaram, mano. Tô puto. Tem um dentro do bombe. É lá no fundo do bombe. Pô, entra no bombe aí, rapaziada. Vocês aí. Tem um dentro do bombe aí, ônibus. É embaixo aí. É meu. É terra? Não, ele saiu. Esse cara sumiu. Ele é fantástico. Não, pô, pura mesmo. Que você goste da pessoa... Pelo amor de Deus, amiga. CT, CT. Menos 80. Não posso usar. Tô tentando. Para de mirar todo mundo no mesmo lugar. Desgraça. Eu não consigo mirar do outro lado. Aí, ele matou. Fica mirando no mesmo lugar que a Ryuka. Ele tá aqui, ó. Gente. Boa. Mano, o que vocês estão fazendo, velho? Vocês estão jogando aqui em jogo, mano. O cara matou um e todo mundo ficou olhando no mesmo lugar ainda, velho. Ai, eu tava olhando chato, desculpa. Eu queria muito pegar esse boneco no Ark Knights, mas é muito caro. O boneco? O boneco? É a... É a... Ai, pô, pura. Se você tá esperando isso, é uma coisa errada, amiga, né? A Golden... A Golden... A Golden Shower? A Golden Shower? É isso mesmo? Uhum. Espiadinha rápida? Putz, não, Nisse? A Golden Shower? A Golden Shower? A Golden Shower? A Golden Shower? Ai, ele não falou isso. Aquele bagulho lá do LoL, mano. E na próxima é um de... de Submarino, também? Eu acho que vai ter muito dinheiro à frente. Ô, vamo voltar. Volta aí, volta aí, volta aí. Vamo pôr outro bomba agora. Foda-se. Esse cara aí deve ter voltado mesmo. Peguei, Spike. Larguei, Spike. Ô, bucita. Mas eu acho que o Mito vai morrer primeiro. Ai, eu acho que o Mito vai morrer primeiro. Deu match com o Samuel. Boa sorte. Meu Deus. Viu? Eu ficaria triste, né? Ele estaria a minha Twitch. Pois é. Tô complicando. Tão família. Tão família. Tão família. Esqueça tudo e todos. Ai, tem um cara ali. O CT. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Localizando. Instalando granada expansiva. Colocando vigia. Não sei porque eu fiz isso. Oi, Johnny. Tudo bom? Eu tô até me travando. Tem mais um ali. Os caras já passaram aí, família. Sem o Hala. 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 Hum, dô Hala. Ah não, mano. Eu joguei minha ghost. Fora. Ah não, mano. Era a minha ghost. Alguém tem Ghost aí? Não. Valeu, valeu, valeu. Tá vendo que é o que eu vou fazer com essa merda aqui, ó? Falar no cu, caralho. Não, enfiar no cu. Enfiar no cu é tira. Caralho! Que isso, Liz? Caralho! Que que eu fiz pra você, Liz? Fala daí. Nasceu. É. Não é, mano. Não é, mano. Esse daí foi você, meu filho. Claro, Samuel, claro. Fala de cagar um coco, mano. Já tentou, já. Não gosto do ponto? Fiquei smoking. Tem coisa da kill design na passarela. Obrigado. Como é que eu luto mesmo? Não sei. Aí, você aperta com o botão direito. Deixa eu pegar a parede. Eu tô sem comada, um wiggle, wiggle não. Um wiggle wiggle wiggle. Vai, alguém mata. Tá, apertar o meu. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui Caralho Caralho, mano, tu sabe? Eu tô pertinho ali dele Abri muito esse ferro aí, mano É o ferro do... Meu dorista não entra, mano? É, que que é uma xerinha? Se vocês esperassem, eu faria alguma coisa Eita, pô, ele tá brava Caralho, Liz, por que tu tá xingando? Caralho, Liz Vem contra aí Não deu muito certo não Caralho, por que em mim ela acerta isso aí? Tem um céu Céu, 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 abriu A parede ficou boa Estoura o cocô Estoura o cocô Meu Deus, o tanto de gente dando um tiro Vai abriu Vai te matar, Rio Ai, não é não Eu não vi que a Mina tinha passado pra dentro já Sempre falam essas médicas Ela tá defusando mesmo Caralho, a Mina andando Aqui, o Joy tava brincando ali O Mito tava ali dentro do buraco, sozinho, olhando pra parede Não, tava valorizando É, valorizando Valorizou Valorizou muito Valorizou Ai, ai Na moral Na moral, velho Mano, o Mito é o maior troll desse jogo Não é possível não Tô concordando com o Cole Gente, vamo trabalhar ao meio aí Ô Nicolas, smoke aqui, ó Sabe? Ah, 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 ah Ah, vou voltar Ah, hoje Que smoke aí? Ah, mano Ele gozou na minha boca Ele fechou a porta aí Obrigado Abaixo do bom Eu dei um dano nela Vai, Mito Vai, Mito Mano, o que tá acontecendo? É melhor fugirem Uta na ult dela, Mito Uta na ult dela, Mito E tá em cima, fodeu É Azedou Ah, velho Na sua esquerda diz Vai, vai, vai Você consegue matar ela Granada expansiva Você tem puxão, Nicolas Coloca uma estrela ali Coloca uma estrela, ele dá o puxão Vai defusar o puxão, Nicolas Ai, mano Ela ia defusar Ela ia defusar Ela ia defusar Ela ia defusar e o Nicolas ia embora Ela ia defusar e o Nicolas ia embora É, você não precisa correr pra colocar a estrela Aperta X, Aperta na C Aperta na C Mano, meu Deus do céu, eu não quero nem ver Eu não quero nem saber Mano Eu tenho um, Tim A linda tá gringando Não é possível, velho É inacreditável Mano, quem é esse brim? Esse brim aí tá Eu vou ultar, entra É, tá com o nick do Nicolas É, tá com o nick do Nicolas É, tá com o nick do Nicolas também Olha o delito, tá pra entrar mano Calma mano, a ult tem uns segundos ali Peguei um Do chão Do chão Oi, dois aqui no jardim Instalando granadas e torcidas Ah, tem... Caraca, 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 caraca Dando bomba, dando bomba Meu Deus Matou ele? Matou a esquerda Aqui no céu Essa parede vara, tá? Até eu acertar lá o cara me come Beijo, beijo da nova noite linda Que essa é um inimigo Cagoso É, o Bento só abre dia 27, Nico É na terça Eu vou baixar quando acabar a live Ah mano Ela já é meia noite de socorro Sabe o que agora acontece? Procure uma terapia amiga, você vai precisar Eu? É, você mesmo Liz Procure um terapeuta Ah é, você mesmo Opura, ninguém do chat vai te ajudar com conselhos E falar o que você quer ouvir amiga Ninguém quebra né, ninguém sabe As pessoas daqui elas só falam pra gente te ajudar amiga Ninguém vai conseguir te ajudar e falar o que você quer ouvir Então de verdade amiga Procuram ajuda Procuram ajuda O que é isso? O que eu tô fazendo? Pois deixa o tempo passar amiga Deixa o tempo passar que as coisas elas melhoram Acho que sim, acho que por umas duas, três eu vou fazer Acabar o seu Gente, você tem os dois Tem gente entrando, tem gente entrando O que é isso? É, conselho não faz milagre amiga Faça a sua terapia, faça a coisa que você gosta E dê tempo ao tempo, ninguém vai conseguir te ajudar da maneira que você quer Tem uma câmera no couto né Mano, mas esse é o verdadeiro entry Faça a D gente Como que eu entrei Virou uma cebolinha A verdadeira Tem alguém mais dezessete pontos com a estrelinha Dezessete Eu tô, como é que eu vejo o meu perfil Dezessete É na bandeirinha É bronze 2 que sobe? Não sei Tá bronze o que mulher? Três Ah, daí tu sobe pro prata Ah é? Ah, não sabia Dezessete pontos vai pro prata É amiga, são E todas essas coisas são Caralho, eu ganhei mais vinte e dois pontos nesse jogo É isso Mano, eu fui MVP e ganhei vinte e dois Isso que é foda Ganhei doze Exato Exato, em popura também é complicado Você tá falando esse tipo de coisa na string E você se expõe né amiga Ué Não, toma cuidado se expondo com esse tipo de coisa na internet amiga Hum, hum 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 Pega. Pega. Chama. 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 Vai, Nicolas, você vai correr e tacar, mano. Bem ali, ó. Que ódio, o que que aconteceu? O que aconteceu? Rapaz das fendas. Quarenta do menino francês. Jogar na sua conta. Quer pra uma balada? Agora, mulher? Tem um cara atrás, tem um cara atrás. Eu não consegui passar pra eu poder matar nós dois. Não, Nicolas. Pega a arma. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Procurando a palavra que deixei perto, mano. O Nicolas sai de tacar a bola. Eu pensei que ia tacar a bola dele na cara do cara. Nada de parar agora. Vamos terminar o serviço. Ai, eu não tenho um centavinho. Eu tô tentando encontrar um estágio enquanto tu não se engana. Alarmou ao ataque. Como é que tu falamos no jogo? Xingando a missa. E lá vai. É isso aí, mano. Foi ele, não fui mesmo. Vamo! 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 Ela fez trinta hoje. Vamo! Ai, eu pinei tudo. Ela tá na base, parada. Aí, na sua direita, Monica. Vamo! 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 É, eu tinha uma pobreza de um espectre. Vamo! Vamo! Tá ali, menos 190. Pega, pega... Muita calma, com muita calma. Nice, Liz. Ah, mas ela caiu na água. Ela caiu na água. Foda-se. Eu não tenho dinheiro. Nossa, o que eu pinei agora puxando uma planta no caminho. Você aceita o meu currículo? Samu. Samu? Deve me dar emprego. Caralho, velho. Mito é o bolsonarista e o Couto é o podre, sem caráter. Colocando vigiado. Liz, pode me dar um emprego? Foi um hater. Ele foi na live dela pedir emprego. Não adianta dar emprego pro Samuel. Ele vai ficar fofocando os outros e demitindo os outros. Ai. Vamos brincar. Não tem vergonha na tua cara não, Samuel? Tô precisando de ajuda. Mano, tô no ar de novo? Não. Mano, é que eu não tenho arma. Vai, tira com o dedo. Alguém me cura. Alguém me cura. Me cura. Eu dei 90 na fade. Porra. Liz, me cura. Volta e me cura. Caralho, fica aí, velho. Ele vai cometer alguma atrocidade contra alguém que trabalha com ele também? Sim. De quem é a Phantom Brinquedo? Caralho, Nicolás. Tem uma varapau, mano. Ai, a varapau. A Vandal Pau, mano. Tu nunca viu aqui que o Pau gostou desse vídeo. Já viu já? Não. Pau Poggers, mano. Rosado aqui. Tô preocupando que a minha namorada tá pobre. Não tenho, não, mano. Tem um giro também, não. Lixo? O Nicolás tem, mas ele não quer te dropar, não, mano. É aqui esse pá, né? Mas olha. Tá, aqui. Inimigo no ar. Spike no chão. Ah. Tem dois ali com eles e um aí. Isso é. É, mulher. Vale de recuperação. Inimigo no ar. Falou, Rubens. Boa noite. Nossa. Vai, Kazelski. Arrapada. Meu refluxo. Eu não vou mais sair. É, eu não vou sair daqui mais, porque ela sempre tá esperando alguém ir aí. Sou um obediente. Porra. É aqui, é C. Eu não sei. É o doente, é o doente, é o doente. É o doente. Restam 30 segundos. Granada expansiva. Eles tão aqui do lado. Plantar. Sessenta e sete no chamber. Aquele spike plantada. Restam um inimigo. Ulti pronto. Vem cá. Boa. Nossa. Não tem cabeça. Olha. Boa. Tô pausando. Não tem caras. Ai, que preguiça. Prepara que agora é hora do show da poderosa guitarra. Ô, Nicolas, como não? Como não, hein? Você se rebola. Não sei, homem. Obrigada, querido. Como pra mim também a namorada tá rico. Oi, Adriel, tudo bem? Eu drogo pra você, mano. Pode deixar, cara. Boa noite. MJ, Lec. MJ, Lec. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Passou palina. Corre, corre. Ih, ele me matou. 120 dele. Mais. Meu Deus, tá todo mundo ali. Mais um no meio, 120. A Liz brancou e vai fechar. Mais um, na sua direita. Resta um inimigo. Boa. Boa. Pega o pau aí pra mim, Nicolas. Que delícia. Meme é estranho assim. Hoje a vegana me xingou até os confins da terra porque eu escrevi uma coisa e meu corretor corrigiu analfabeto funcional. Você não sabe escrever não, seu filho da puta. Ah, o seu corredor corrigiu isso. Seu corredor? Entendi. Você não queria xingar nem falar nada disso. Obrigada, Dani, pelos quatro meses de recebe. Seria muito bem vindo de volta. Obrigada pelo apoio. Ali. Não, foi o que ele me xingou. Não, foi o que ele me xingou. Tipo, amadinhas pra cretina. Mas... Samu. Joga granada. Quem é o próximo? Esqueci. Ela disse isso? Ai, ai. Ele vem aqui. Ah, entendi. Ai, ai. Samuel. Indo de mal ao pior. Ai, ai. Samuel. Samuel sendo transfóbico mais uma vez. Nada de novo. Ah, Nicola, você não matou ele, você não falou que você tinha morrido, velho. Sei que tu tinha visto, achei até que tinha rir de mim. Eu não, eu tô vendo uma parede se mexendo ali. Spike plantada. Todo mundo jungle. Nenhuma desses campeões no mid, só todo mundo jungle. Tá todo mundo jungle. Agora tá todo mundo bom. Mano, esse cara, velho. Último jogador vivo. Mano, esse cara eu surgi e ele me deu um headshot. Você abriu um shift. Nenhum dos meus trecos deu pau ainda. Bora comemorar? Ô, isso aconteceu porque o Nicolas, ele não usou a granada dele. E aí? Ele tem a granada que chupa. Isso não é granada, isso é chiclete. Não, não é chiclete. Nem todo chiclete gruda. Não, mas eu não falei isso. Chiclete. 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 Ai, mano. Aí, Scalage. Caralhão, mano, a gente deu esse mesmo do que seis vezes. Meu Deus, tem muita gente aqui. Mano, mas... Todo mundo ali, tá? Todo mundo ali. Granada expansiva. Senhor, eu tenho problema. Não, não. Não, não. Não, não. Eu saí do bomb já, mano. Tinha muita gente ali e eu só saio correndo. Tem onde? Spike plantado. Não. Tá fora. Tu viu isso, não é mesmo? Precarregando. É isso aí. É nada. Lá vai, cara. Esse é o meu novo. Ai, me reverberam. Coitada, largada. Ai, tá dentro do bomb. Dentro do bomb. Tá dentro do bomb. Tá aí também, tá aí também. Não ativei. Mata ela. Caralho, não. Tá atrás de você, Mônica. Vai, 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 vai. Calma, calma, ó. Meu Deus, velho. Vai tudo pra ela. Meu Deus, mano. Eu, hein? Ai, 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 ai. É pra dar emoção, caralho. Que que veio aqui? Poxa, ele é aquele boneco, velho. Mas eu atiro, Nicholas. Pra... Porque eu sei que eu vou virar. Eu vou mostrar esse cara aqui. Que que são esses? Vai ruxar, vai ruxar, vai ruxar. Joga, 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 joga. Joga água, joga água, joga água. Vai, Nicholas. Joga essa porra aí, mano. Fala no fim, caralho. 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 Tem medo de ter algum problema com o Xereca? Talvez. Não é possível. Mano, mas a gente usa. Não tinha ninguém aí? Meu Deus. Ela não me pagou a boneca ainda? Não comprou? Meu Deus. Que pagamentos são esses? Gente, é aqui. Que pagamentos são esses? Ai, mano, eles dois me ruxaram. Mano, onde é que vocês estão, velho? Que escudo foi esse, cara? A minha bola. Ai, Gabs. Eu não recebi pagamento nenhum. Eles estavam... Ah, boa! O cara salvou o menino. Ai, ai. Pega quem, né? Pega ela. Mano, ela foi pra cachoeira, mano. Pra cachoeira? A gajoeira. Ela foi pra... Eu vou matar ela. Arma aqui. Mata na faca, pô. Mata na faca. Ah, tá. Vai sim. Mata na faca, mata na faca. Ai. Eu deixo peinando de costas. Não tem cabeça de costas, mano. Que? Não, pô. Ela esconde a cabeça. Não tem. É tipo tartaruga, mano. De costas, eu não vê. Explosou. Mas que isso parece? Eu não, mulher. É com a maçã um mira. Nem show game, né? Ela é uma ali, cara. Hum. Fala aí, véi. 100 mil bits pra eu calar a boca. Pra você me multar, na real, no caso. Hum. Ai você divide comigo. Tá. 100 mil bits aí, rapaz. Ela vai dar 50 bits pra tu. Ah, já é. Já dá pra pagar o meu cartão, já. Quê? Eu vou dar 100 bits. Não, 100 bits, cara. Não dá mais 100 mil bits pra ela, não. Vai tomar no... Querem brincar? Vamos brincar. É aqui. Tem gente aqui. Caralho. 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 Ô, Mito. Você é o quê? Rui. Louco. Ah, tá. Perfeito. É mentirizado. Tem duas pessoas aqui. Torreta eliminada. Vai, vai, vai Liz. Brilha, brilha. Brilha, brilha a estrelinha. Eita, caralho. Brilha. Hum. O Nicolas tava no mundo dele. Muito obrigada, Lily, pelo 6 mês de recebe, querida. Seja muito bem vinda de volta e obrigada pelo recebe tier 2, viu? Tá aí, viu, Mônica. Não, eu vou perder quando ela... Mas eu vou dar pra ela quando a gente tiver essa parte. Ela não pagou, não. Quem não te pagou, Liz? Nossa, logo ela. Que tem mansão... Estados Unidos. América. Sim. Encontrei. The... Miami, Florida. Yes, baby. Thank you. Última rodada deste tempo. Última chance de usar... Mas quem tá te cobrando dinheiro na tua live, hein? Nem isso. Eu só vim sempre me falar. Saiu. Ah, tá. Ô, Mito, para de vir aqui, mano. Você me dá azar. Eu tenho nada. Nossa, babei, mano. Caralho, que bom. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Vai, vai, vai. 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 Poxa, minha ult bugou. Minha ult bugou. Ele tá aí também. Último jogador. Dá uma bala. Ah, era bem no cusinho dele. Era a faca rica. Quê? Era a faca. Troca de lado. Ah, não. A faca dá mais dano do que uma bala. Entendi. Vou enfiar minha bala no cu dele, é isso que eu vou. Flash. Pô, me dá spike não, cu de burro. Eu não quero essa spike não. Nem me dá, não. Spike? Eu vou jogar fora, se me derem. Eu não consigo usar o meu emotizinho. Ele foi embora. Ué, tem um espírito que combina muito comigo, véi. Uau. Eu tô assim também, mano. Caralho. Ô, Nicholas. Vai tomar no cu. Vai pra cima dele, caralho. Do nada. Tem mais um avançado. Alguém tem cura? DHS na elavarada. Granada! Segura a onda! Aí, aí, CT. Inimigo no ar. Decarregando. Ah, vem vindo por trás. Inimigo no ar. Decarregando. Cadê a bomba? Tá comigo? Não, não mostra. Por quê? Pode plantar. Destruíram minha torre. Destruíram minha torre. Destruíram minha torre. Destruíram minha torre. Inimigo no ar. Vai plantada. Não, o Migo tá brincando com a água enquanto a gente tá brincando. Não, não. Não, não. Deixa o Colto pegar isso, não. Deixa o Colto pegar isso, não. Deixa o Colto pegar isso, não. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Palma. Opa, esse dano colateral? Ua. Granada expansiva. Ai, ai. Tá? Se precisar de ajuda, é só me pedir. Você viu a granadinha, né? A perfeitinha do Falenzão ali, né? Não. Esqueça tudo, mano. Falen joga Valorant? Não, mano. Ele joga. Ele tem a perfeitinha, denuncia esse, né? Ele joga Valorant sim. Joga? Joga. Ele, o... O Fer. O Saci, o Tenso, o Fer. Olha lá o Fer. Ah não, o Fer. Ela jogou o passado. A Meryl Sambira é cancelada ou algo do tipo assim? Quem? A Meryl Sambira é cancelada ou algo do tipo assim? A Meryl Sambira. Não, todo mundo odeia ela, não sei porquê. Nossa, eu achei ela linda e ela tá fazendo live agora. É. Linda, nossa, perfeita. Mulher da minha vida. Ai, tem alguém aqui. Ele tava aqui dentro, tá? Ele tá aqui dentro. Eu até perdi. Vamos pegar eles. Ela tava em live cantando música. Ele tá preso, ele tá preso. Ele tá preso. Ele tá preso. Ele tá preso. Também é fácil voltar à alma. Pegar a faca, pegar a faca. Sério que ela tava cantando a música deда tem clipes, isso? Mas ela... Ela é a Evelyn. Eu sei, mas eu não sabia que ela tava cantando a música de lo, tava podendo cantar a música dela. Who He... literalmente ela que canta. Tem no Twitter? Me manda aí pra eu ver. falls for. Ela vai lançar um álbum novo já já? Entendi. Linda, tomara que ela namore comigo. Vou doar um dinheiro pra ela e falar que ela namora. Eu gosto de várias, né? Sou solteiro. Nossa, apagar pra namorar. Não, não. Apagar pra namorar comigo. Ai! Alguém me ajuda? Me ajuda o Yodon. Carregando. Carregando. Por que essa vida tem um coração a sua vida? Como seria o modo se o Yodon começa a matar o Kazuki pelo menos? Yodon? Mata o Kazuki. Ela tá na sua esquerda ali. Nossa. Nossa. Não, pode ir. Tem uma parede gigante aí. Mas ela passa, ela passa. Ela passou, tá? Ela passou. Não tem como passar porra. Qual é que tem ela? Ela sabe que você tá aí, viu? Ela sabe três vezes agora que você tá aí. E esse bagulho vara, é. Ai, eu não sabia que varava. Andei no Discord, deixa eu ver. Não, não. Foi caminhando e depois... Só um reload. Ah, e você queria que eu fizesse o quê? Pô, você tinha 15 embala, vou ligar. Ah, mas eu não sabia, eu não vi. Eu dei tiro e fui recadar. Ai, ai. Eu não sabia que aquele dali varava, não. Eu não conheço o mapa do jogo. Não, não. Achei que não ia varar também, por causa da parede, mas... Não, mas essa parede é que a Alice fez também. Ah... Não, é que ele reclamou de tudo, tá ligado? Nada tá perfeito desse menino. Ah, meu Deus. Desculpa se eu sou o perfeccionista. Aham, vai tomar no seu cu. Não tá nada perfeito também. Caralho, por isso que eu tô solta... Ainda bem que você sabe, né? Não, não. A Alice que falou isso. Eu só repeti o que ela falou. Aham. Caralho. Não, é por isso que a mulher não vai pra frente. Cristo! Ó, vou mandar meu carrinho aqui, hein. Ai! Oitenta. Spike no chão, A. Está fade. Foi o Spike. Intimente. Não, não. Não, não. Tem um circuit. Desceu um bombe. Mito? Ai, Mito! Apelão! Corre! Correu! Oitenta na renda. Vai dar merda isso. Já me veja. Não, não. Não faz isso, não. Ele sabe que você tá aí. Meu Deus! Cala a porra da boca aí, irmão! Não consegue ficar calado em 10 segundos, não, cara! Você fica escondido num bagunço. Cala a boca! Cala a boca! A coragem desse esvainho. Bababoy. 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 Borra! Vamos aí. Fala mesmo? Vou falar mesmo. Filha da puta! Ai, meu Deus do céu, velho. Para! Porra! Filha da puta! Meu Deus, cara! Ali fui embora. Olha o Yoroshka. Olha o cara aí, o cara aí. Esse nerd feio. Ele vai matar o Mito primeiro. Boa noite, Nani. Ele tá dentro. Ele tá dentro? Quem colocou esse negócio pra quem, cara? Um mito, né? Obviamente. Eu o quê? Ah, meu Deus do céu. Por que você colocou um círculo no meio do nada? Me fala. Mandar água pra hidratar, mano. Ah, meu Deus do céu. Não é possível, velho. É inacreditável. Era óbvio que o cara tá ali dentro. Todo mundo aqui foi embora. Caralho, velho. Eu tô jogando com impostores. Esse é Among Us. Mira esse coração. Ah, Arthur. Caralho, velho. É Among Us essa merda. É, o Couto, ele é o... O Couto é o assassino que ele te mata de tanto falar. O Mito, ele te mata afogado. É, aquela segurinha no WhatsApp que eu mando toda hora. Não é possível. Nerd. Tentei matar ela na faca. Onde o... Onde o... Onde que ela tá? Mano, vai estar... Nicolas, corre! Não, não, não clicou não. Não clicou ainda não. Baitado. Aqui eu não escuto. Eu percebi que você não escuta, né? Ah, mano. Como ele sabia que eu tava ali, velho. Só queria matar ele na faca. É difícil, velho. Não te esqueça aqui. É difícil. Mano, na moral, essa Spike é um cu, cara. Me deixa em paz, satanás. Eu vi uma bunda a primeira vez que eu vi, pra ser sincera. Vai gente, se matem aí pra... Pra eu pegar uma arma, mano. Moral, vai tomar noco esse Spike do cara. Vai lá, Mônica. Vai lá, vai lá. Morre lá, morre lá. Morre lá, morre lá. Recarregando. Ah, mano, não tem água. Ganhe seu medo! Ganhe seu medo! Ai, ninguém morreu até agora, mano. Recarregando. Não, mano, vou resolver esse é o problema. E morreu. E morreu. Vai, vai. Acaba com eles. Fica aí nessa caixa. Recarregando. Recarregando. Rearregando. 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 Você não convém. Espera aí, espera aí. Toma. Cagou. Cagou muito, cagou muito. Que outra? Então toma, toma. Cagou muito. Toma. Vou te encontrar. Caralho, a primeira tava lá na casa do caralho. É outra. Então toma, toma. Ai. Desceu, Nicolas. Tá ali na esquerda. Isso, perfeito. Ai. Perfeitinha do Falenzão essa aí. Como assim, Rafa? Você não joga Star Rail? Jogo. Que isso? Um soluço? Um porquinho da índia dela. É, pareceu um guaxininho, mano. Ai, eu subi pro prato. Nice. A gente joga assim em cima. Vou pegar minha saideira, mano, que eu não aguento mais vocês. Tá bom. Graças a Deus. Amei. Caralho, hein, rapaziada. Esses são mods humildes. Eu falei, tá bom. Eu falei, graças a Deus mesmo. Eu escutei de voz de fundo, graças a Deus. É, foi, eu falei, foi, eu falei. Ah, que atenção, mano. Eu sou um moço de fama, mano. Entendeu? O macaco comeu. Veste. O vídeo? Ah, o vídeo da medição tá na... Ah, não sei. Será que eu sumi da Copyright? Não sei. Ah, vai, mano. O Yu me enganei ali, mano. Ele tá pintinho, velho. Tá levantando. Nossa, ela é linda, né? Olha isso. Tá pra escutar bem. É, gente. É muito bonita, né? Essa aí eu achei muito bonita também Peraí gente, lembra mesmo É a pelúcia Rafa aqui atrás Ela sabe a coreografia Ela cantando em coreano? Ela cantou em coreano? Eu não achava que ela ia cantar mais Espero que você fique aqui Pra você divertir um pouco Ela tá streamando o que exatamente? Ela tá jogando o fall lá Não, o que lá que só fica subindo Só como é o nome? Only Up É, Only Up Ela tava jogando Only Up? Sim Sério? Ela joga Fall Guys também Aham Ah, ela joga Fall Guys? Não sabia Vê se ela quer jogar com você Se eu apresentar Ah, tá Eu não sabia que ela jogava É gamer, né mano? Olha a cadeira dela Parece uma nuvem É, eu achei fofinha Let's go Ok, pera Hold on Relaxa Já tá tudo planejado Ada Hello Amy, você quer jogar de dorista, mano? Não, pode ser ruim de dorista Você Ok, pera Beleza Pô, deixa eu seguir ela aqui É Madison Beer mesmo? Só? É, só Sim É Madison Cerveja Sim Madison Beer Ela é tão perfeita Que ela tem cerveja no nome Nossa O banner da live dela É o Cinnamon Que bonitinho Garotas com Hello Kitty São as piores O quê? Marcada pelo demônio, né? Eu falo Com propriedade Porque eu amo a My Melody Ah, não tô Amar Deixa eu ver aqui a live dela Ah, os vozes dela É pra Sam Vira sub Vira sub aí Você é bilionária Eu não Que bonitinha É verdade Ela tá jogando Only Up Você não acreditou em mim? Não Só Ah, ela Ela jogou Fortnite Também já Ela jogou Valorant já Vou dar gosto nela, mano Que é uma conta no NEA Tá aqui falando que ela jogou Only Up, Fall Guys, Fortnite Outlast, Outlast Trials E Valorant Que da hora Ela joga Valorant Que legal Que da hora Ela tava jogando Outlast, ficou com medo E foi pro Fall Guys Nossa A dualidade Que doideira Que da hora, velho Da hora Eu não sabia não Doideira Vai ser bem melhor Por ela, mano Ela eu vou embora mesmo Ela é uma mera mortal Como nós É, mais ou menos Nossa, não prefere jogar na B não, moça? Ah Eu me acostumei a jogar aqui Sempre me expulsavam pra cá Nossa, mas O negócio é bem mais forte aqui Caralho, filha da puta Não, eu troco Eu vou pra mim Não, depois eu troco Você ainda não digeriu, né, Loba? Não, meu estômago tá Não, meu estômago tá Não, meu estômago tá Ah não, o mito tá de short Começou Tô de short Começou, começou Começou, começou Começou, o jogo nem começou ainda Ela nem deve pendar O cocô dela é algodão Não entendi Mano, certeza Vai saber, vai saber Eu não vi ninguém aqui Não, mas vai saber Tô na base dos caras aqui pela A Então smoke pra mim então já Ih, olha o cara aqui Smoke pra mim desgraça Não smoke não, mano Comprei short Cara, você tem duas Você tem uma smoke já de graça já, velho Ele já usou, ele já usou É, tão pegando ponto aqui Aí, morri Ah, pô Ele deu o stun em três ali Eles podem virar, velho, pelo menos aí Eu estou entrando Tem ninguém meio não Spike no chão B Agora não, velho Recarregando Restam 30 segundos Cuidado meio aí, Liz Vai ficar 100% assim, amor O tempo cura essas coisas, lobo Recarregando Recarregando Muitos inimigos meios Recarregando Ai Ai, dois meios Ih, pegaram minha chora Restam 10 segundos Tcharratão Correta eliminada Tchê, tchê Ai Caralho, moleque Atravessou aí Esse A mamada, velho Mano, tá difícil mesmo Egon não é pra mim não, mano Sabe, mas aqui eu tô com sono já Coloca pra fora Chora tudo que tem pra chorar Já não choro mais Frio que é o colívio Caralho, Liz Encarando granada expansiva Ai 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 Meia Protege, Liz Senão eu vou morrer Corre, Liz Corre Três pra mim O resto é um inimigo Caralho, mas eu fiquei Tô cego O Nicolas me cegou Esse desgraçado Granada expansiva Mas que cu, Nicolas Mas é meu ex O cara vai lá e me banga Vai tomar no cu Ai, ai Será que a minha Ô, Mito Minha granada pegou certo Ali, aqui, ó Não sei, eu não vi Fala não, fala não Fala não Fala não Eu nem vi O cara não vê porra nenhuma Assim, Scarlet Já ia ser mútil Do cachorro Nem que porra O Couto jogando de Olha lá Como foi assim Olha como é que vai Spike no chão Ah Eu não vou sair daqui, não Boa, boa, Mito Seu cu de arpito Do caralho Me banga mesmo Tem dois Um de cada lado Resta um inimigo Eu tenho aquela fountain Que eu gosto Eu também Eu amo esse gif Esse gif pra mim É o melhor de todos Eu uso essa fulminha Do WhatsApp sempre Mano, o cara Mano, na verdade O Mito me bangar agora Foi pura sacanagem Que é roubado Esse gif é o melhor Literalmente me bangou Daqui Meu cu de arpito Que isso Foi mal, mano Spike no chão Meu Deus Eu não vou ler Eu também Eu também Não preciso Desculpa, mãe A gente tá jogando Contra a Billie Skylish O que? A Billie A Skylish Vem, Rafa Tudo bem? Gata é um inimigo Menos 100, menos 100 Se morrer é ruim Muito ruim Tem 80 nela, velho Tá em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima Boa Pega mais duas aí Pega mais duas aí Pega no meu corpo aí Não queria tanto essa arma Caralho, velho A Billie e a Skylish Nossa, que linda, mano Ela deve fazer duo Contraversa de potes Caralho, mano Como que ela falou? Ela falou não Ai, mandou casada A gente ficou muito Olha aí, 120 nela Vou pegar meu ponto aqui Não acontece nada no meu jogo Tu me deu uma radão Com o time do Skylish Mas, eu dei 50, velho Exatamente Cada um deu 50 É que nessa arma Ela é muito tudo, né? Eu queria essa arma Gata é um inimigo Ai, eu vou ficar por aqui Fodando a planta aqui, ó Olha lá, ela riu Já começou bem, né? Caralho, mano O Mitri, ele roubou a minha kill, velho Não roubei nada, velho Você tá chamando o Wilde Janerense de ladrão É esse que você... Sim Toma nessa porra aí, né? Tinha que ser paulista E aí? Você tem contra os paulistas? Tudo É problemático Meu Deus, olha o... Esse ícone do chaveirinho É do quê? É do Quielo Tá aqui, hein? Conheço, eu amo ela, mulher É aqui, é aqui É a platina, não? Encontrei Não, que smoke é essa, Mitri? É pra eles? Aham E tô voltando, tô voltando Feitamente Tá voltando Uhra Ai! 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 Ela é bronzeira pelão Capelão Ela é maravilhosa, né? Ela é voltada De voltar, né? É lá, é lá onde a Mônica tá, eu acho É aqui Granada expansiva Vocês estão aqui? Não Ô Liz, duvido de você me reviver, mano Não, não vai Tá aí na sua esquerda, Liz Liz, Liz Aí, aí na sua direita Tem um cara aí, tá ali Tem um cara aí, tá ali Tem um cara aí, tá ali Lá vai Falcão Eita, bati Tô aqui de 12 marcando a base É, ele outou lá no outro bomb Ele vai outar no outro bomb, eu vou matar esse cara aqui Restam 30 segundos Eles vão pro meio, claro que vão pro meio, né? Tão meio, tão meio Spike plantada Ai, que dor de barrinho Eu vou tentar de fazer cocô Vai então, mulher Vai, 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 Mito Brilha Ele sabe de algo É um inimigo Tá no bomb Certeza Banga bomb, banga bomb Eu usei essa bang pra alguma coisa, sou inútil Não, Yuma Não fiz nada, amiga Ah não, ele bangou o Nicolas Calma aí Eu famei pra mesmo principal Mas que ele falou o que ela fazia, Loba Quando ela jogava com o TPM, era uma bomba Eu famei o Jing, a Bailu, a Ting, a Rimeco e comecei a upar o Ian só Mano, nunca mais desmocar ali, mano, na moral Só no meu pau, mano Cadê? Dá o pau Mano, pior que eu tô assistindo o jogo, né? O cara adora meu pau branco Meu Deus do céu, velho Meu Deus Meu Deus, o Nicolas tá 1-01 Não é possível E olha que o Nicolas tá por aí Meu Deus, velho Só tem... Só tem o... Ele bandando a gente, né? É, eu não queria saber disso Puta que pariu, mano Nossa, mano Cruzes O Mito falando do pau branco dele Todo mundo... Que, cara? Tô falando da arma, pô Ah, tá Entraram bomb, gente Pode, Jay Spike plantada Uma jet aí também Te cura Ai, obrigada Ai, caralho, que isso? Ai, caralho, que isso? Ai, caralho, meu porrão Ah, que o Joy tá aqui dentro Eu dei 131 nela 131, aí, 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 aí Vai, cara Não, não, não Só não é, já Não é, não é, não é? Ela tem 10 de HP Tá na torre de New York Desarmo isso dormir Eu desarmo isso dormir Sim, eu não... Por que, galinha? Tira o meu escudo Eles são mais gays que o chat Todo dia, galinha Porque eu tenho um problema alimentar, lembra? Eu preciso comer 2 ovos por dia Eu preciso comer 2 ovos por dia Olha esse terol, New York Caralho Porque senão eu passo mal Eu tomo meus suplementos Mas ainda assim não... Não tanca o suficiente Pode chegar lá mesmo Come alface Entendi E você não tem vergonha de matar a minha família toda, não? Não Você é escateira? É É É É É Caralho Eu queria jogar um pouco Eu também Morri 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 Eu queria jogar também Tá bom, vou parar O que que você viu, Nath? Eu entendi que tem que comer 2 homens por dia Pode ser também É isso Caralho Tem bastante fibra Kylka, vem comigo Tá, tá bom Vamos expulsar esse pessoal daqui Eu não quero não, Nicholas Não tô descendo Vem aí, vamos jogar, mano Vem cá Ô, Nicholas Você tá rindo do que, seu idiota? Vamos pegar essa arma aí Vamos expulsar, galera Não, não quero essa arma não Calho Corre aqui Corre aqui Mano, por que que essa sombra tá aqui do nosso lado? Perfeito Não, ainda tem problema Ô, meu Deus Ele se cegou Ele se cegou Polícia, tem cura? Me cura Me cura Me cura aí, Nath Tá aqui comigo Me cura Me cura Calma Isso, Mônica Foi uma boa granada Tá ali Ruxa aí, ruxa aí, ruxa aí Ruxa aí Ruxa aí Tem um cara ali, ó Onde eu pinguei, Mônica Aqui, ó E ali também Na sua Tá ali, tá ali, tá ali É onde eu pinguei Aí mesmo Dei 35 nele Caralho Boa Jogaram muito, rapaziada Caralho Eu queria jogar de álcool Ô, Nicola Me dropa sua skin de vandal Uma ajudinha caia bem Obrigado É mosca, né? É Ai, meu Deus Não é isso Que bom Que bom Que bom Ah, pera Que bom Um villager Ah, ah Cala a boca Sojota Morri 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 Estou assistindo o filme desse Morri Ó, subiu aí na parede Eu errei Você senta lá Senta na... O resto é um inimigo Trás Isso Sessenta na... Ah, mulher Assim... Tu pode dizer que tá gostando 80. Mano, o Mitter somente sobe. Muito obrigada, Igor, pelo seis a gente recebe, querido. Seria muito lindo de volta. Mataram no lobo, Nicolas. Tem que o Next estar menos. Não vejo problema de, tipo, falar isso pra pessoas. Não perde, hein. O problema aqui é 3-0. Não, no que se trata. Ah, não, não era o Igor, peraí. Pera, não era, peraí. Já vejo quem é. Pulei rápido. Vai, Nicolas. Eu confio, ela tá ali, ela tá ali, ó. 10 segundos. Ela tá ali, ó. Olha lá ela. Olha lá ela, Nicolas. Ali, mano, ali, mano. Ela tá aqui. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Olha ali, ó, Nicolas. Não precisa agradecer, amor. Ele trocou a árvore, foda-se. Ela não tava aqui, eu tava ouvindo alguém dar o passo. É, tá lá com o Nicolas, mano. Ah, mas o Nicolas não dói, a gente tá... Muito obrigada, oi, Nicolas, pelos 8 BC subs. Será muito bem-vindo de volta, obrigado pelo seu apoio. E tem um Igor que também usa conique vermelho. Eu li rápido. É, muito legal jogar dois. Tá 10 a 0. Tá 10 a 0. Tá 10 a 0. Eu li rápido. É mais fácil jogar contra diamante, do que contra... Esse cara não é diamante, como essa coisa. E aí E aí eu morri meio e aí a torreta destruída isso aí não me é aqui em cima tá aí ó com cuidado é e aí a beleza ele me deu hs 68 tem dois ali na corda na escada é é os dois últimos granada expansiva granada expansiva fez algo Mito o tananá no céu no que a gente tinha ouvido eu vou ficar aqui pra ouvir os cara eles estão no céu ainda vai não desceu 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 do céu tá 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 plantando tá na sua esquerda Mônica restam 30 segundos Mito bangar lido spike plantada tem um réu ai eu quero pegar uma faca tá no céu desceu a gente quer a Ana Gabriela vai te ver tá vem de cima vem de cima ai eu ia parar eu ia fazer só até a metade mas tinha que ter pegado a vandal que tava ali sim ó aqui é 12 até o final do jogo mano 2x1 velho perdeu a perfeitinha no falenzão mano pô correnta aposta instalando granada expansiva eu disse que ele são incolorido você gostou Samuel sei que você ia não gosta eu sei que você não ia gostar você é meio homofóbico né eeeeee Ai, tem no cachoeiro, no esgoto. Meu Deus do céu, Nico. O pássaro. Pássaro de fogo. Passaralho. Vai, o cara deu um olé na UD. Combinei uma velha bolsonarista na papelaria. Fala pra gente. Tão plantando na... Spike plantada. Dá até pena em smoke, Mito. Vai, 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 Mito. Joga, joga, joga. Aulas, aulas, cria. Eu não passei não, meu. O cara nunca mais vai esquecer essa foto. Cadê, Samuel? Onde que foi? Você jogou papel nela, foi? Troca de lado. Até agora não sabe como é que eu tava ali. Tô aqui na B, vai. Onde que é a B? Eu não sei ver. Oxi. Caralho. Pegou um recorte de papel e jogou na cara dela. Ué, mas foi... Acho que foi pessoalmente, Yumi. Não foi escrevendo. Ele falou que foi na papelaria, né? Papelado, Makasowski. Muito doente, né, mano? Para sobreviver, tem que manter a calma. O que é isso? Ó, ó, quer outra? Então toma. Potion Permit? Ah, ele me fala esse jogo mal legalzinho, né? Essa clássica, John, é das... Potion Permit. É muito bom. Tem alguém aqui. O Mito se matou. O Mito se matou. O Mito se matou. Ele não bangou. Não vai entrar. Calma, Nicolás. Vai na calma. Ai, Nicolás. Ai, Nicolás. Ai, Nicolás. Eu... Eu... Você só tem 10 balas. Juana, vocês são insuportáveis, amigo. Quase, quase, quase. Vocês são insuportáveis. Nossa, Samuel, eu tô mais no teu texto. Aquela velha tava falando que petista era um povo ruim e disse para as crianças não irem para a parada LGBT. Respondi. Mas o que isso tem a ver com o Lula? Ai, ela. Você acha certo pessoas não irem para a parada LGBT? Ai, eu falo. Acho certo sim. A senhora, além de estar sendo preconceituada, será homofóbica, sua velha desgraçada. Ai, ela saiu do balcão e a filha dela, que foi uma querida, me atendeu normalmente. Tu falou isso, tu chamou ela de velha desgraçada pessoalmente? Óbvio que isso é uma mentira. Obrigada, Caizita, pelo 6 meses de recebo. Será muito bem devido de volta. Isso é uma mentira. É o Samuel. É óbvio que isso é mentira. Abre nem o voice no Valerie. Pois é. Isso é uma mentira muito desgarrada. O cachorro olhando para os ladinhos. O cara está criticando o meu cachorro. Não, é fofinho. Recarregando. Recarregando. Eu achei fofo. Inimigo no meio. Instalando granada expansiva. Inimigo no meio. Inalando granada expansiva. Inalando granada expansiva. Inalando granada expansiva. Não, ele vai ser plantada. Nota 7 e 10 porque eu achei engraçada. Não, isso aí é mentira, Samuel. Óbvio que isso é mentira. A velha desgraçada, não? E por que você tá falando que chamou ela de velha desgraçada, sendo que você não chamou ela de velha desgraçada? Eu faço uma aposta que isso aí é vídeo daquelas minas do Kuai, que faz coisa em câmera lenta pra dar drama. E ele tá copiando a história que apareceu no Kuai, lá da Markelly, e tá trazendo aqui. Certeza absoluta que foi a Markelly que fez isso. Certeza absoluta que isso é uma história da Markelly e ele tá copiando. Alguém procura na discografia da Markelly? Isso é mentira, eu sei que isso é mentira. Você acha que vai me enganar? Se for mentira que cai um raio em mim, cuidado. Mano, você é imbecil! What the fuck, velho? Vai tomar no seu cu, porra! Ele me cegou! Mano, ai, velho. Ai, mano, eu tô com raiva. Mano, o que que é isso? O que que é isso? Ô, Mito, desliga! O que que é isso? 80 na Kuai, Jai. Próximo jogador vivo. Spike no chão A. A Liz bem suave jogando depois de cima. Ela tava em cima. Ela tava em cima? Não, mulher ali no céu! Vai lá de fora! Ela tava aí do lado da torre, mas ela não tá mais. Restam 30 segundos. O TP do Reaper pra ultar? É, ele tá jogando Overwatch. Só pra parede aí. Eu não ouviria ele. Eu faria o que o seu coração manda. É, você vai me bloquear pra deixar de me ouvir? Uhum. Restam 10 segundos. Cadê essa vagabunda? Esquerda. Ah, merda. Morreu pra rata atômica. Alex. Que que é foda? Cadê o merda do Colton? Ah, eu tô mutado, velho. Olha, que burro. Ainda bem. Porra, eu falei, mano. Burro, 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 burro. Ô, Liz. Vai por trás. Vai por trás. Burro, 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 burro. Mano, se você me travar de novo, eu vou ficar muito puto. Burro, 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 burro. Parece aqueles passarinhos do Nemo, sabe? Mel, mel. Filha da puta. Mano, eu desisto. Eu desisto. Boa smoke pra eles, viu? Ó, você gostou? Porra, adorei, velho. Não custa nada. É, eu tô amatório espumado, velho. É, acaba, né, o espum dela. E eu tive que quebrar a porra do olho, já que ninguém quebra. Oi, trem bala. Ih, seu cara do The Boys? É. Seja educado, se acha. Quem é o trem bala? Cara, eu dei um dano nessa menina ali. Vira e mexe ali, mira na rima. É sobre isso, colega. Cara, eu não tenho dinheiro. Eu vou B, eu não vou vir aqui, não. Parinho de me seguir, agora eu vou lá. Entendi, colega. Vai, toma no cu! Porra, fica todo mundo me seguindo? Caringa. Para. Sai daqui. Mano, mano. Calma só no Instagram. Para! Obrigada, bicho. Não, sério, para. Porra, mano. Eu não consigo jogar. Eu não vou conseguir jogar, filho. Alguém me cura. 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 e a velha 30 na reina e lá vai falcão e recarregando O que aconteceu com o Liglas Lee, velho? Eu tô indo, mulher, tô indo. Eu tô. Quando o Mito quiser smocar aí, mano, no jogo. Ele smogou quando a gente entrou. Olha a idade com o Leandro. É, né? Só que eu e o dois não tava fazendo o enter, né? Tô um pouco cansado. Já tentei fazer 50 vezes e ninguém faz nada. Como assim? Se você fizesse o enter, talvez desse eu fiz alguma coisa. É. Tem gente que fica aqui na minha frente. Tem gente que fica me bangando. É, foda-se. Sai da minha frente, porra. Ai, tem todo mundo ali. Lá vai, Falcão. Dois anos. Não, a minha ult, a ult. Minha ult tá pronta. Lá vai, Falcão. O pesadelo já foi. Tem alguém aqui que foi bangada. Vou pegar no céu. Ainda não joguei, inferno. Ai, dei quarenta. Ah, cento e quarenta mais escuro. Ela tá bom. Último jogador vivo. Meu Deus. Tem bang, cê tem bang. Ai, não tem. Banga ali, banga ali. Banga ali. Aí, banga, banga. Ela foi L. Mais um L. Coi. Não, mano. Tá com a DHS nela, véi. Ai, a gente vai perder. Oi, Lordi. Tudo bom? É, o Locoto parou de matar, mas isso que é foda. Beleza, acabei de matar quatro pessoas e cê fala isso aí. Ah, faltou o quinto. Vai matar o importante. O quinto eu dei cento e quarenta. Isso que é foda. Foi você que... É, e eu troquei. Ah, não. Não, eu tava... É foda, mano. É complicado. Ah, eu troquei, é verdade. É uma horrorosa. Não tem uma arma horrorosa. Oi, Lordi, Luxus. Ele tá no cantinho na caixa, né? Eu peguei ela. Téu, gente, mira comigo, eu dei 140 nela, tá no céu, 140. Oxi. Ih, eu tô meio vendido aqui, não tô não. Tem céu. Mano, o Gliss. Opa. 80 da gente. 8, 10. 3, 1. Eu sabia que foi para o seu plano. É isso, Corleone. Cua também. Pegue esse, não. Não, pegue esse mesmo. Boa coisa, só matar, viu? Não é a merda. Não matei ninguém. Exatamente. Sai, sai! Pede, por favorzinho. Sai daí! Ah, não. Ai, tem uma menina aqui, velho. Não pediu por favorzinho. DHS no homem. Granada! Bobinho já foi. Foi por saco. O pesadelo já foi. Granada! Ah, tem céu, céu, céu. O cara não smoka uma vez, mano. Último jogador vivo. Lá vai Falcão. O entra não smoka, velho. Ele tava smocado, pô. Ah, tô vendo. Lá vai Falcão. É. 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 O mito. Vamos smocar aí. Pode smocar ali, ó. Eu deixo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu acredito que você me gosta. É. 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 Rapaziada. Vocês vão botar a porra da mira. Falou, Melins. Cara, beliscar eles são muito forte, mano. É. 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 Tudo bem. Mano, ai não vai dar certo, não. Ah Manoto do mya. Porque agora tem um monte de conta me seguindo? É tudo conta fake? GRANADA. LÁ VAI CAIONAR. Que conta são essas? E o que é Kahncü? Eu consigo untar aqui em cima. O que você tá fazendo comigo, Mito? Eu nada. Vem, vou voltar. Não precisa ultar não. 150, velho. Nossa senhora, 149. Eu não aguento mais. Ô Liss, você tem resto? Vai lá. Ela tá lá embaixo, pra gente ir embora. Cadê o Ryuka? Ela foi uma foda-se. É. Quanto tem, mano? Tem alguém aqui, hein? Caraca, eu não consigo... É, tá meio, ó. Tá ali, ó. Tem umas contas estranhas. Deixa eu bloquear esse aqui. Só joga no click, joga no click. Aqui. Eu tenho duas bangs também. Você não precisa dar cara pra bangar não, caralho. Ele vai aparecer aí na sua frente, mano. 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 Nicolás. Nice. O Nicolás ficou no spot. O pior spot que ele podia ter. Falou na minha frente? Tchau.